As bagunceiras tão aqui, né? Fazendo bagunça, pintando os bloquinhos, né? É bagunça, não? Não. É arte? Aham. Diz elas que é arte. Ó, os pregador que Bebel jogou no chão, vamos catar, né? Ó. Ó. Pegou o negócio de sabão em pó e começou a brincar com os pregadores. É isso aí, gente. Por aqui tá tudo bem. Só no corre-corre. Estamos todos a vapor. Um bom dia pra vocês. Uma quinta-feira abençoada. Bora trabalhar, meu povo. Bora catar. Bora catar pregador. Creta. Você. Eu, hein? Oi. Quem tá? Fazendo favor, né?